Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal que você já sabe, mas tem gente que está chegando aqui agora, primeira vez, está vendo o Felipe Bigode no ar aqui na Amo Vasco TV, aí eu tenho que informar, né? Aqui não tem fake news, aqui não tem enrolação, são vídeos curtinhos, as principais informações do gigante da colina. Irmão, Vascaíno está como, irmão? Está como? Vascaíno está de bem com a vida, ganhou, né, irmão? Sexta-feira de carnaval, meu parceirinho, todo mundo com sorriso, é, com sorriso no rosto, ganhamos, né, irmão? Depois de nove derrotas em clássicos, o Vasco ganhou, convenceu? Ainda não, muita calma nessa hora, tem gente que fica logo, né, não, pô, Bigode, está falando, criticou o Miranda, pô, criticou o Rodrigo, pô, Bigode, ganhou, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, tá? O Miranda não tem condição de ser zagueiro do Vasco nem para compor o elenco, é muito lento, erra demais, é inseguro, tá? Zagueiro é inseguro, irmão? Não dá, não rola. Ontem, toda bola que ele estava disputando com os caras do Botafogo, ele perdia, não dá, parceiro. Rodrigo, não, porque o Rodrigo, ontem o Vasco no tomagão, não, o Rodrigo jogou pra caramba, porra, que jogo que você viu, irmão? Rodrigo pra mim? Não dá, parceiro. Rodrigo é outro, muito lento, erra demais. Ah, Bigode é moleque, tem que esperar, você não fala pra esperar? Falo. Então não dá pra ser agora titular do Vasco, concorda comigo? Porque senão, o jogo mais pegado, um cara que tá inseguro e por insegurança erra muito, o que vai acontecer? O que aconteceu domingo? O que aconteceu domingo no segundo gol do Fluminense? É, o cara tá inseguro, o cara tá nervoso, o cara tá errando muito, vai dar passo pro adversário fazer golaço, tá? Não dá pra contar com o Rodrigo agora, né, cara? Não dá pra contar, né? É muito erro de passe, cara, muito erro de passe. Ontem, ah, tá felizinho, também tô, mas ontem não dá pra você falar. Pô, o jogador tá... Ontem o Vasco tava com dois jogadores a mais. Era jogo pra ter goleado, tá? Muita calma nessa hora, ainda estou analisando o time e o treinador, tá? Ainda tô analisando essas duas questões. Irmão, seguinte situação, não, nem tudo são flores, né? Situação que me preocupa é do pessoal que tá lesionado, né? Robson, o zagueiro, né, que chegou, pô, fez uma, duas partidas machucado. Jair, machucado. Figueiredo, machucado. E ontem apareceu o orediano machucado. Vai ficar dez dias sem treinar, maluco. É mais uma, hein, mais uma baixa. E a gente tá levando tanta fé nesse moleque, nesse orediano, né? Não, porque é o camisa 10 do velho, joga pra caramba, canhotinho, não sei o quê. Tô doido pra ver esse moleque em forma com a camisa do Vasco, irmão. É, parceiro. Falando em contratação, enquanto a gente fala muito que precisa de um camisa 5, precisa de um camisa 10, outros clubes vão se movimentando, né? O Arangues, chileno, meio de campo, joga pra caramba, tá no Bayern Leverkusen, foi especulado pra vestir a camisa do Vasco, assinou pré-contrato com o Internacional de Porto Alegre, tá? Irmão, quem quer contratar, vai lá e contrata. O Grêmio pegou Soares, agora quer pegar Michael, quer pegar Cebolinha. Internacional vai no Arangues. Irmão, a gente precisa de um 5 e de um 10, tá? 7, 7, 7. Se quiser, contrata. E, eu já falei, não pode ser só promessa, não pode ser só jogador jovem. Tem que colocar uns caras experientes pra puxar a responsabilidade. Ontem, o Vasco tava com um jogador a mais no primeiro tempo, tá? E não tinha ninguém pra puxar a responsabilidade. Ninguém. O meio de campo com 3 garotos. Ninguém puxa a responsabilidade. Segundo tempo, colocou o Nenê. Aí o Nenê já fala, né? Joga aqui nos meus peitos. Joga nos meus peitos que eu resolvo. Aí o Nenê começou, né, irmão? O Nenê começou... Cara, o Nenê tava vendo no intervalo do jogo. O Nenê tava... Tinham dois jogadores do Vasco pra entrar. O Eric Marcos e o Nenê. Irmão, Botafogo não tinha nem voltado ainda. Tava o Nenê correndo na beira do gramado. E corria pra cá, corria pra lá. E tocava a bola pra cá, tocava a bola pra lá. O cara tava naquele clima. Vou entrar, vou arrebentar. O Eric Marcos lá, na lateral, devagarzinho. O Nenê não, o Nenê tava... Meu irmão, o Nenê tava espumando. Que vontade que o Nenê tem de jogar bola, irmão. Dá gosto de ver o Nenê jogar bola, meu parceiro. 41 anos. Uma vontade louca de entrar em campo e jogar bola, irmão. Que sendo, correndo pra lá, correndo pra lá, igual um maluco. E entrou, deu outra cara ao Vasco, né? Inclusive, o escanteio. Que brincadeira foi aquela? Bateu um escanteio na cabeça do Pedro Raul. Pedro Raul quase que não precisou nem pular, irmão. Tum! Cumprimentou, guardou. 2x0 o Vascão. É, parceiro, essa parada aí. Ó! Informação de agora, de manhã. Tá? Entrei pra passar essa informação pra vocês. Informação do Lucas Pedrosa, do SBT. Informação que eu não gostei, não. Tá? Volante Andrei. Andrei Santos. Craque da base do Vasco. Vasco vendeu pro Chelsea. Jogou agora sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Tá? Foi artilheiro, melhor jogador. Fez gol na final. Irmão, arrebentando. Joga demais esse moleque. Tá? Joga demais. Não conseguiu o visto de trabalho pra jogar no Chelsea. O Chelsea poderia deixar ele até o meio do ano lá, mas não vai emprestar o jogador. Bigode, existe cláusula, porque a imprensa falou que existia uma cláusula no contrato de venda, né? Onde, se não tivesse espaço lá, que teria uma obrigação do Chelsea emprestar pro Vasco. Existe isso, irmão? Ó, esquece! Não existe essa cláusula. Tá? Então, tudo leva a crer que o Chelsea vai emprestar pra um time sul-americano que joga libertadores. Tá? E o Palmeiras sai na frente pra ter o jogador ainda nesta Libertadores da América. É, parceiro. A gente falava aqui, né? Se não der certo lá, pô, o Andrei vai voltar, vai ser bom demais. É o nosso camisa 5, né? Pô, ia ajudar pra caramba. Andrei Santos e Marlon Gomes no meio de campo junto com o Jair. Nossa, eu ia ficar felizinho demais, irmão. Eu ia ficar felizinho demais, mas parece que o caminho do Andrei pode ser o Palmeiras. Ah, até tem alguns times europeus, time da Turquia, o Besiktas, que fez uma sondagem pra poder contar com o atleta, né? Vamos ver o que vai dar. O Vasco podia entrar nessa briga e insistir com o Chelsea, né? E contar aí, talvez, com a vontade do jogador. Vamos aguardar novidades sobre esse assunto, tendo novidades. Eu trago aqui pra vocês. Irmão, comenta aqui. O que você acha dessa questão aí do Andrei Santos no Palmeiras, parceiro? Comentou você? Curte o vídeo. E aí se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.